DJ NK3 Moleque é muito bota Essa pireia é do Parque Leão Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Depois é decada, você embora briga Mas só puta, tava o dia Depois é decada, você embora Fica em cima da piroca Fica em cima da piroca Essa pireia é do Parque Leão Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolada Gosta de fazer orgia Isso é decada, você embora briga Só puta, tava o dia Mas só puta, tá o dia Gosta de fazer orgia Mas só puta, tá o dia Gosta de fazer orgia Gosta de fazer orgia